Olha, olha! Mas, essa é a ela que não pensa. Mas, eu não tô aludada, eu não sei o que que ela tava fazendo aqui. E ela ia pro dar de medo, mas não falou. Não, a gente tem a medo do que. Porque não começou. Ai, que? Ah! Já acertaram, Auris? Tô longe, hein? Tô longe. Vou logo avisando. Tô longe. Nossa senhora! Ai, não! Macei o outro. Macei ela. Macei ela. Bora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos sair daqui aqui. Não tem nada muito bom. Ih, foi mal! A senha do que? A senha do que abriu uma passagem aqui, um segundo, vou tirar a porta, siga fazendo isso. Tem um aqui pra cá, eu vim pra cá. Alif, tu já gosta de me jogar, hein, Alif? Pelo amor de Deus, hein? Vai! Em cima de mim! Tu freou em cima de mim, né? O que é aqui, Alara? Peraí! Eu preciso achar quatro, eu preciso achar quatro. Bora, Alho! Bora, bora! Dá apoio moral! Vai, 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 vai! Eu vou descer aqui. Acho que aqui tá a segunda senha. Ah, eu só preciso achar a segunda senha! Acho que, acho que é a segunda senha! Peraí, meu Deus do céu! Liga, Alara! Terceira senha! Bota pra quarta! O que é isso? Pode aqui, Alara! Bota pra quarta! 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 Bota aqui! Vai! Ó, tem uma desengamaçada! Tem uma aqui! Sim, eu sei! Eu diria que foto dessa! Vamos deixar só mais pronto! Tem que achar o quê, guria? Uma peça! A primeira cabeça que tem aqui nesse jogo! Aí a gente precisa abrir! Colocar a senha certa! Como é que é essa peça que eu falei pra nós? É... É uma peça de... É um triângulo com um desenho no meio! Eu achei quatro triângulos com um desenho no meio aqui! A gente tem um braço e traz pra ela! ...e já, mano... Não vai ter que ver... Peraí! 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 Isso aqui já está certo? Não, isso aqui é diferente Isso aqui é diferente Isso aqui é diferente Não, mais outro outro cheiro Não falta só mais E ele fica aonde, mais ou menos? Ele fica só aqui Eu só tenho três Eu tenho três, eu preciso de mais um É, eu não vou conseguir abrir ele Achei! Achei! Aqui agora Peraí, peraí Eu não sei se eu reencontrei Não, não é esse não Ah, não? Isso é outra coisa Eu estou tentando achar o que está aqui Vou ver se eu faltava um desse Mas ele só está dentro da zona Dentro dessa área aqui, né? É, só está dentro dessa área Agora Mas já é uma área Não vou conseguir fazer aqui Vou tentar em outra partinha Ele é arma Ele muda, ele muda O que que você ganha com isso? O loot bem bom? Achei aqui, achei Achei aqui Achei aqui Achei aqui Ah tá Vambora Peraí, deixa eu ver É, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Vai ter errado não? Tem certeza? Eu acho que está errado Mas não é sequência Eu não consigo saber que é o primeiro, o segundo e o terceiro Tem gente aí, hein? Tem gente aí, hein? Tem gente aí, hein? Tem gente aí, hein? Eu não estou tentando achar, mas não consigo achar nada Eu vou tentar... Eu não vou entender o que? Uma pedra, o que? É bem como você está fazendo, Aurea A zona está vindo A zona está vindo A zona está vindo E aí galera, bora, bora A zona tá vindo O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Eu só não queria saber como que sai Eu não queria saber como que abre Eu só queria saber isso Porque eu gostei desse tipo de dificuldade Eu tô preso aqui Cadê tu, Alif? O Alif ficou preso Eu tô preso Eu vou conseguir voltar Eu tô com seis de vida Eu tô com dez Bora aqui, bora, bora, bora Colocar em me carregar Colocar em me carregar Não dá pra ser feito Tá, bora, vai, 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 vai Oi Hãe Não é o sol? É a pessoa, não! Não tem o que? Não tem ojo, não, não tem ojo, não. �eras e as mochas não voaram! Não tem ojo! Não tem ojo, não tem ojo. Cri, não tem ojo. Fica mal. Fica mal. Fica mal. Eu não sei quente. Ele quer entrar com a cultura? Ele quer entrar com a cultura. Matamos, matamos, matamos. Matamos, 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 matamos. Matamos, matamos, matamos. Bora Arif, bora Arif, deixa ele vim, deixa ele vim, bora, bora, bora. Só segue reta, só segue reta. Tem gente ali embaixo, no carro ali, ó. Tem gente aqui perto, tem gente aqui perto, hein. Não, eu tô aqui dentro da casa. Ai, caramba. Que merda. Tá cheio de gente aqui, ó, tá cheio de gente aqui. Peraí, Aurora, fica esperta aí, fica esperta, tem uma galera aí. Não precisa se afobar, não. É, gente. Tá cheio de gente aqui. Obrigado.